Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, que não nos deixou no escuro no meio de todos esses pecados relacionados a essa terra. O Senhor Deus nos descortina as profecias e nos mostra o que está acontecendo por trás dos bastidores, o que realmente está acontecendo com as nações da terra. E você está envolvido, eu também estou envolvida, nossa família, o mundo inteiro. O envolvimento é global, aliás, é universal, porque somos espetáculo para os mundos. Queridos, vamos orar agora, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe ao abrirmos a Palavra Sagrada. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar a Deus neste momento. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus eu te peço, Vem nos abençoar, Senhor. Vem nos dar o Santo Espírito para entendermos, para abrirmos o nosso entendimento, para movimentar o nosso desejo, a nossa vontade, Senhor Deus, para que possamos fazer do Teu querer aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do Santuário Celestial, nós nos colocamos à Tua disposição e confiamos em Ti. Amém, Senhor. Querido, vamos juntos agora nessa excursão grandiosa que estávamos tendo no livro de Daniel. Nós vamos estudar as profecias e estamos começando com o livro de Daniel. Esse livro tão espetacular, cheio de detalhes interessantes, cheio de buscas incríveis, que Deus, na sua maneira de se revelar, trouxe para cada um de nós. Você se lembra que Daniel estava tendo uma visão? Ele teve a visão, no capítulo 8 do livro de Daniel, sobre um carneiro e um bode. Lembra disso? E que o anjo disse que o carneiro era os reis da Média e da Persa e que o bode, aquele bode peludo, era quem? Era a Grécia. E disse também que dos quatro generais que iam surgir da Grécia, ia aparecer um reino pequeno chamado Chifre Pequeno. Este reino faria luta contra o príncipe dos príncipes, se engrandeceria contra o rei dos reis e tiraria o que se faz dentro do Santuário Celestial. E tomaria o lugar dele. Lembra-se disso? Mas enquanto Daniel estava tendo essa visão, houve alguma coisa interessante. Ele viu dois anjos conversando. E estes dois anjos, ao falarem, diziam para o outro o que está em Daniel, capítulo 8, verso 13. Depois ouviu um santo que falava ao outro e dizia um ao outro, até quando durará esta visão do sacrifício contínuo? E da transgressão assoladora para que seja entregue o Santuário e o Exército para serem pisados? Verso 14, e ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o Santuário será purificado. E Daniel ao ouvir aquilo, vê o anjo Gabriel vir até ele e dar a entender toda a visão. Mas não, chega no finalzinho e ainda diz mais um detalhe a respeito dessa visão da tarde e da manhã. Quer ver o que é? Veja no verso 26. Daniel ficou angustiado, porque ele disse, ele terminou o capítulo dizendo, eu não entendi a visão. Como que pode algo assim? O que Daniel não havia entendido se nós compreendemos a visão toda? Dizendo, o anjo disse até pelo nome das nações ao qual representavam esses animais. O que foi que ele não entendeu? Eu quero que você pegue agora uma caneta junto com a sua Bíblia e vá marcando o que eu vou dizendo. Você se lembra que a Bíblia foi escrita em dois idiomas? Está bem? Sumamente em dois idiomas, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Na linguagem hebraica, lá onde diz a palavra visão, é interessante que você observe um detalhe. A palavra visão tem duas palavras para denotar visão na nossa língua. Então é preciso que você compreenda muito bem do que o anjo está falando. Eu quero que você pegue uma caneta e vá marcando o que eu vou dizer para você, para que você marque aí, combinado? Vamos ver juntos. Ali no capítulo 8, verso 1, aparece no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. No original da Bíblia, esta palavra visão está escrito ali, no original, como chazon. C-H-A-Z-O-N, chazon. Assim como se fala, tá bom? Eu quero que você coloque aí uma setinha marcando chazon. E aonde eu for dizendo para você, você vai colocando como eu disse, tá bem? Eu quero que você vire a página agora e dê uma olhadinha no verso 13 do capítulo 8. Ali também aparece a palavra chazon, lá no original está escrito, nessa palavra visão, o original é chazon, tá bem? Então agora observe mais um detalhe para que você possa compreender. Aqui, aonde diz no verso 15, a palavra visão outra vez, ali novamente você escreva chazon. Você vai dizer, mas Maísa, mas tudo está escrito chazon? Observe que coisa interessante, no verso 16, já não aparece mais a palavra chazon, mesmo que na nossa língua esteja escrito visão. Lembra-se que chazon é visão da mesma forma? Observe bem isso agora, dê uma olhadinha. No verso 16, Gabriel, dá a entender a este a visão, mas no original está escrito maré. M-A-R-E-H. O que significa isso? Quando os estudiosos começaram a observar, falaram, mas por que que no original são duas palavras para a mesma tradução? Visão. Continue, continue escrevendo. Mais na frente um pouquinho no verso 17. Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Aqui essa palavra visão no original é chazon. Mais avante, você vai encontrar agora no verso 26, quando o anjo fala a última vez com Daniel, o seguinte. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Você vai agora colocar duas palavras diferentes, traduzidas as duas por visão. A visão da tarde, a marré da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a chazon, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Aí Daniel no verso 27 explica para nós o que é que ele não estava entendendo. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me como a marré e não havia quem a entendesse. Por que que em algumas partes visão é marré e em outras a visão é chazon? Você vai dizer, ah, mas eu não quero saber destas coisas relacionadas à língua hebraica. Mas se você não compreender isso, você não sabe o que ele queria dizer com isso e nem mesmo o anjo. Lembre que foi uma linguagem usada pelo anjo. Queridos, agora você vai entender o que significa uma palavra e a outra. A palavra chazon no hebraico significa visão como um todo, o capítulo inteiro, a visão completa. Marré é só uma parte da visão. Esclareceu a sua mente agora? Deu para você compreender? Daniel havia entendido uma parte da visão, só que havia um pedaço que ele não havia compreendido. O que é que está sendo dito aqui para Daniel? Como é que isso está sendo mostrado? Interessante, ele ficou chateado, incomodado porque ele não tinha entendido uma parte da visão. Queridos, se você não estudar com cuidado a Bíblia, você comete esses erros. Daniel tinha entendido sim uma parte grandiosa, só que não tinha entendido tudo. A parte das duas mil e trezentas tardes e manhãs, ele não havia entendido. Agora vamos entender o que é uma tarde e o que é uma manhã. Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Essa linguagem de tarde e manhã foi usada a primeira vez por Deus. Quando Deus trabalhou com Moisés para que escrevesse o livro de Gênesis, ele dividiu o tempo nesta mesma forma. Dê uma olhada no Gênesis capítulo 1 e você vai estudar comigo esse detalhe agora. Veja bem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra que nós estudamos no nosso primeiro estudo este princípio, como é que foi? Continua lendo. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Continua lendo. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a lua era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a Deus luz dia e as trevas noite. E o que mais? E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Uau! O que você acabou de descobrir? Deus faz diferente de nós. Uma tarde e uma manhã. Não estou falando a parte da tarde e uma parte da manhã. Para Deus a parte escura é chamada de tarde. Sabe quando a gente fala bem assim, eu cheguei muito tarde. Você chegou na parte da tarde ou você chegou bem de noite? Quando fala amanhã, amanhã é a parte clara do dia para Deus. Uma tarde e uma manhã é um dia completo. Veja que interessante, o que foi que você acabou de descobrir? Duas mil e trezentas tardes e manhãs são dois mil e trezentas dias. Dois mil e trezentos dias, certo? Agora eu quero que você volte lá em Daniel 8. Porque você vai descobrir algo interessante a respeito desta profecia que Daniel não havia entendido e que o anjo tinha dito, é para o tempo do fim. Olha o que diz aqui. Como que a gente entende esses dois mil e trezentos dias? Fala dois mil e trezentos dias dá pouco mais de alguns anos. É mesmo? Então veja na linguagem bíblica, na linguagem profética, o que isso quer dizer. Vá na sua Bíblia em Ezequiel capítulo 4. Vá lá em Ezequiel. Ezequiel um pouquinho antes de Daniel. Você vai encontrar o livro de Ezequiel que é outro livro profético. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Olha o que Deus instrui que seu povo faça relacionado ao tempo na profecia. Olha o que ele diz. Quando tiveres... Já encontrou o capítulo 4, verso 6? Faça isso, porque você precisa ter essa certeza. Lembre-se que nós estamos estudando profecias. Profecias tem que ter a significação que a Bíblia dá para ela na própria profecia. Vamos ver juntos. Quando tiveres cumprido estes, tornaste-a a deitar-te sobre o teu lado direito. Levarás a maldade da casa de Judá quarenta dias. Um dia te dei para cada ano. O que é isso? Um dia por ano? O que você acabou de compreender? Querido, querida, dois mil e trezentos dias. Na profecia é igual dois mil e trezentos anos. Toda vez que você ouvir falar em dia na profecia, você está ouvindo Deus se referir a ano. Então, dois mil e trezentos dias são igual dois mil e trezentos anos. Então, o anjo está dando aqui um prazo, um tempo para o sacrifício contínuo, para a assolação desoladora. Volta lá para Daniel, para que você possa ver, para que você possa entender. Começou a ficar muito interessante, não é? Olha o que diz aqui em Daniel 8, verso 13. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Agora, olha a resposta do anjo. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, ou seja, até dois mil e trezentos anos, e o santuário será purificado. Uau! O que que Daniel poderia entender disso? Que coisa impressionante! Queridos, as profecias estão destinadas a nos dar maior compreensão e maior fé. Quem compreende a profecia consegue sentir-se cheio de fé, compreender que Deus tem um plano para ela, um plano para este mundo, um plano para este povo que vive aqui, para você e para mim, para os seus familiares. Por que dois mil e trezentos anos? O que Deus queria dizer isso? Quando começaria esses dois mil e trezentos anos? Quando terminaria? Tem alguma coisa a ver com a purificação do santuário? Mas, queridos, observem um detalhe. Na época de Daniel, aonde estava o santuário? Eu quero lhe comentar um detalhe. Lembra-se que Nabucodonosor havia destruído o santuário do povo de Israel? Nabucodonosor invadiu três vezes Jerusalém. Na primeira vez, ele levou o cativo Daniel e seus companheiros e os príncipes. A segunda vez, levou mais um número grandioso do povo, porque o povo judeu começou a se revoltar. Ele foi lá e fez a segunda invasão no povo de Israel. Na primeira vez, lembra que ele tinha levado os objetos do culto sagrado? Lembra quais eram os objetos? Aqueles, os objetos de ouro de dentro do templo de Deus? Na segunda vez, quando o povo se rebelou, ele levou Jeremias junto. Este profeta Jeremias que está aqui na Bíblia. E a terceira vez? Na terceira vez, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e acabou completamente com o templo. Acabou com tudo e o povo ficou sem nada. Portanto, durante todo o tempo que Daniel menciona aqui a sua vida, trabalha com os reinos, fala a respeito da sua vida nesses reinos, Daniel não tinha o templo. Lembra por que era que ele orava três vezes por dia? Tinha os horários onde ele procurava orar três vezes por dia ao Senhor Deus Eterno. Lembra-se disso? Nós estudamos isso lá no capítulo 6 de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Está lembrado? Pois é, meu amigo, não existia templo. O templo tinha sido destruído. Eles não tinham onde levar o cordeiro. Eles tinham que fazer todas as suas orações, todo o seu culto pela fé, porque não tinha um local físico para que eles pudessem oferecer sacrifícios. E Daniel estava preocupado, Senhor, quando é que nós vamos acabar com esse problema? E o anjo dá essa data, dois mil e trezentos anos. Será que eles iam ficar tanto tempo sem um templo? O que será que o anjo estava querendo dizer quando explicou esse tipo de situação? Queridos, há coisas muito grandes para serem aprendidas, para serem ensinadas nessa profecia. Quando você compreende essa verdade, quando você entende as coisas como Deus esperava que você entendesse, quando você compreende a realidade do tema bíblico e de toda essa extensão da verdade de Deus, a sua vida começa a mudar, a sua visão começa a mudar. Veja que Deus é detalhista e muito detalhista. Deus trabalha com a linha do tempo completa, com os detalhes do que Ele gostaria que o povo entendesse. Ele não esconde as verdades do seu povo. Ele não esconde as verdades daqueles seus escolhidos. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 1. Dê uma olhadinha que coisa interessante, o que Deus espera que seus filhos entendam a respeito da profecia. Dê uma olhada. Isso é importante você saber para entender por que você tem que chamar toda a sua família, todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que você conhece. Quanto mais gente souber, menos pessoas serão enganadas. Quanto mais gente souber, mais você poderá estar envolvido de forma positiva na vida das pessoas. Dê uma olhada em Apocalipse 1. Perceba bem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu essa revelação para Jesus. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para quem que deveria mostrar essa profecia? Para os seus servos. Querido, isso é para os servos verem. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Agora, observa o verso 3. O verso 3 é para você e é para mim. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. E guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, que coisa séria. É importante você ler, é importante você ouvir, mas é importante você guardar. Por isso você vai ser bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é feliz perante o Senhor. Isso é coisa muito séria. Queridos, voltem para o livro de Daniel. Essa benção grandiosa que Deus quer dar para você e para mim. Veja o que traz aqui, o que Daniel fez então, depois dessa época, quando ele não havia entendido as 2.300 tardes e manhãs. Veja Daniel 9, capítulo 9. Estamos caminhando, não é? Estamos prosseguindo. Veja aqui no capítulo 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, olha bem, Dario, agora já era a nação medopersa, da nação dos medos, o qual foi constituído o rei sobre os reis dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, eu Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, olha aqui, Daniel tinha compreendido que aqueles dias falados ali no capítulo 8, pelo anjo que ele não havia compreendido, se referiu a anos, que aqueles anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Por que ele cita isso ao iniciar esse capítulo? Daniel, ele não se contentou simplesmente de ficar sem saber. Ele foi buscar na Bíblia, aonde poderia ter mais alguma coisa que pudesse explicar para ele essas 2.300 tardes e manhãs. Queridos, a coisa é muito fácil de compreender. Quando você não sabe alguma coisa, tem que buscar ao Deus eterno, tem que falar com ele, tem que buscar na palavra dele, o que ele tem para revelar para você a respeito disso. E Daniel não fez diferente. Ele estava sem saber o que significava, buscou nos livros e encontrou no livro de Jeremias, que Deus havia dito que o tempo que o povo dele ia ficar sofrendo como escravo seria de 70 anos. É, Deus havia dito isso através de Jeremias. Mas ele estava buscando o que? Entender as 2.300 tardes e manhãs. Agora veja que linda oração de Daniel. Como que você imagina que Daniel orou ao Senhor? Que tipo de comunhão ele tinha? Lembra que Daniel não era um homem de duas caras? Ele vivia realmente a sua religião e quantas vezes esteve quase para morrer perante a verdade que ele sustentava? Lembra-se disso? E Deus sempre o honrou. Diz aqui, Por que que é que aqui Daniel deixa claro que Deus guarda a aliança dele para com aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? O que isso quer dizer? Pecamos, veja o verso 5, E cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel está reconhecendo que o fato deles estarem sendo escravos foi culpa exclusiva deles, do povo. Só que Daniel se coloca junto com isso, não acusa quem quer que seja. Ele não se volta para alguém e diz assim, Foram eles, Senhor, que fizeram mal a ti. Lembra-se que Daniel tinha uma vida justa e santa? Percebe isso? No entanto, o que que você percebe? Ele se coloca junto com o povo e diz, Pecamos, cometemos iniquidade. Que caráter, que posicionamento de cristão, não é? Continua. Veja o verso seu. 6, E não demos ouvido aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha bem, você sabia que o povo judeu foi longamente, por anos, por anos, mais de mil anos avisados, que se eles fizessem o errado, eles seriam levados por escravos? E foi realmente isso que aconteceu, queridos? O povo de Israel, todo profeta que era levado perante eles, todo profeta que era trazido perante eles, queridos, eles mandavam matar? Vários deles foram mortos? O profeta Isaías foi cerrado pelo meio, porque vinha e falava, Vocês estão cometendo iniquidade, estão fazendo o que é errado perante o Senhor. Estão cometendo o que Deus pede e que não cometa. Estão transgredindo os mandamentos. E eles não queriam ouvir e mandavam matar os profetas. E na verdade, eu quero lhe dizer algo. Todo aquele que se posicionar nessa terra para falar a verdade, o próprio Jesus disse, Todo aquele que se posicionar a favor da verdade, será caluniado, judiado, massacrado, maltratado, e muitos foram levados à morte. Por que não você? Preste atenção nisso, como é séria essa situação. E que mais? Veja o verso 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde tens lançado por causa das transgressões que cometemos contra ti. Você vê que Daniel reconhece abertamente que o que eles estavam passando era um resultado das transgressões. E assim é conosco, irmãos. Assim é conosco, queridos. Todas as vezes que somos levados a passar por uma situação ou estamos sendo provados, Deus quer provar para os anjos do céu, para os mundos não caídos, o que existe dentro de nós. Não é que Deus precisa saber. Deus sempre sabe o que vai dentro de nós. Ele quer provar de que metal nós somos feitos. Se somos feitos de palha ou se somos ouro puro e refinado. Então ele nos permite passar por algumas situações para que nós possamos fazer mostrar quem realmente nós somos. Agora continua. Veja mais aqui o verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra eles. Queridos, por que é que Daniel cita tantas vezes essa questão relacionada à lei? Você não acha interessante e que nós deveríamos estar voltando à nossa mente, à nossa cabeça, aos nossos pensamentos para esses detalhes relacionados à verdade de Deus? Por que que todos os profetas do passado tinham este cuidado de entender que a lei de Deus era para ser guardada, era para ser temida? Era para ser observada? Por que isto? O que que é que estava acontecendo aqui? Meus queridos, na próxima aula, eu gostaria que você chamasse a nossa próxima lição de uma lição extremamente importantíssima. Nós só, não somente vamos estudar as duas mil e trezentas tardes e manhãs, como também vamos entender por que que a lei de Deus é tão importante para esta terra, para os filhos de Deus. Por que transgredi-la causa tantas e traz tantas consequências? Você precisa compreender isso. Essa questão que existe entre todas as religiões, dizendo que a lei de Deus foi abolida, isso é verdade ou não? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que o Senhor Jesus diz a respeito disso? O que o céu espera de nós em relação à sua lei? Isso não é brinquedo, isso é coisa muito séria. Veja que Daniel aqui reconhece que a transgressão da lei os levou a serem cativos. E mais, veja que ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Meus queridos, é uma realidade. Para o povo judeu, nunca havia acontecido e nunca aconteceu com nenhum povo. A ponto de um Deus, o Deus eterno, aquele que se assenta ali no trono da majestade do céu, no trono do centro do controle do universo, descer e vir estar entre o povo, isso é coisa muito séria. Nunca aconteceu com o povo algum. Queridos, aquele foi um povo grandemente honrado e Deus havia honrado grandemente esse povo. Você percebe que Deus está honrando a sua vida hoje? No restante da oração de Daniel, que nós vamos estudar com detalhes no próximo estudo, você vai ver o porquê que Daniel estava orando aqui. Qual era a razão? E você vai ver que bela resposta Deus deu a ele. E Deus pode dar a mesma resposta a você. Deus se interessa pela sua vida. Deus se interessa pela sua decisão. Você é o amado do Senhor. A sua família é importante para Ele. Não permita que nada atrapalhe a sua decisão. Nenhum bem dessa terra, nenhum vício, seja o que quer que seja. Você tem clareza com Deus a respeito da verdade. Você tem um coração para decisão. Deus te deu liberdade de decisão. E hoje é o dia da sua decisão. Eu gostaria de orar com você e com sua família para que você decidisse a estar no caminho correto, a andar da forma correta, a viver de forma justa e santa esses últimos dias da história da terra. Você foi chamado para viver nos últimos dias da história deste mundo. Louvado seja Deus, porque fazemos parte deste povo que Deus escolheu para os últimos dias da história da terra. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. Vamos pedir ao Deus eterno que nos abençoe? Glorioso Senhor que estás nos céus, muito obrigado Senhor por ter nos dado tanta clareza a respeito da tua verdade, a indicação do que o Senhor espera que nós façamos e também, Senhor, uma esperança tão grandiosa no futuro. abençoa-nos agora Senhor ao terminarmos este estudo e que a pessoa que está nos vendo e nós mesmos aqui sejamos considerados perante ti Senhor Deus como pessoas que precisam da tua ação, da tua misericórdia para que possamos estar entre aqueles nos últimos dias que decidirão e eu quero decidir e eu espero que essa pessoa decida também estar entre aqueles que vão olhar para Jesus Cristo e dizer este é o nosso Deus a quem aguardávamos. em nome de Jesus nos entregamos para ti pela graça e pelo poder do Filho de Deus aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial por quem oramos em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Que Jesus abençoe você e sua família. Até o próximo estudo.